O que é que é os mais fracos no momento? Sivir, Kog... Acho que esses que precisam de muito tempo pra ficarem fortes são os mais fracos, porque o jogo acontece muito cedo. Futs, não sei se é um jogo de azir aqui, né? Velkas me enche o saco, Malphite me enche o saco, Singed me enche o saco. Eu só tô entendendo o que é o que aqui, mas... Será que eu posso jogar de Lulu? Da suporte pro Yi? Vocês acham que é uma má ideia? Eu não acho que é uma má ideia. Vamos testar? Vamos testar? Ai, tá banida. Não vamos não. Vamos de Morgana, então. Da Black Shield. Acho que é um bom... É uma boa boneca também. Eu quero jogar com a skin lá que eu comprei. O que que eu pego mesmo? Não lembro. Eu acho que eu vou testar isso daqui. É, eu só não sei se eu vou de Ignite. Acho que eu vou de Exaust. Tem dois Exausts. Enche o saco deles. Eu tô indo de GMR. Eu tenho que pegar Armor? Tô contra Irelia? Tô contra Irelia. Ah, bom deles. Não é o fim do mundo. Passa uma arma guarda, fica de boa. É porque eu acho que se eu pegar um carry aqui, a nossa compa vai ficar bem defasada. Por causa do Yi. Se bem que a gente tem Alistar. Alistar corrige tudo na compa. Alistar é um campeão impressionante. Alistar eu posso pegar qualquer coisa aqui que a gente tem um fucking Alistar. A gente pega a visão, não interessa. Alistar é um putz champion incrível. Eu amo ter Alistar no meu time. É não, a compa não ficaria ruim se eu pegasse um mago normal, não. Agora se a gente tem, sei lá, uma Yumi, aí eu acho que a gente tá ferrado aqui. Porque daí quem teria que meter a cara seria esse Yi. Seria Yi e Yumi, por exemplo. Aqui se a gente tivesse um suporte mago, seria bem ruim. Seria bem ruim. Não é mago que chama, né, encantador, sei lá, enchanter. Como é que traduz isso? Como é que eles traduzem? Eu não sei. Mas eu acho que não seria tão bom. Eu vim de MR, né, vou ter que tomar cuidado no começo. Se a gente tivesse um suporte encantador, talvez não fosse tão incrível. Eu vim com a presença do espírito? Vim. É, eu não sei se eu vou gostar não, na real. Agora que eu tô pensando aqui. Não sei se eu vou amar muito. Eu não fico sem mana de Morgana, né. Especialmente não depois do Echo. Ou da Liandres, no caso. O que é isso? Ah, ele acha que eu sou suporte. Nossa, mas esse item não seria ruim, hein. Não seria ruim. Não sei se eu quero começar de W. Porque se eu tomar o IN nível 1, vai ser meio chato. Mas se eu tentar... Se ela me der o IN no meio dos minions e eu tiver de Q, talvez não seja tão grave. Mas por isso ela não começou de Q, né. Eu não quero puxar Hardcore, não. Fica de boa aqui. Não vou pra Skill, não. Não acho que eu vou pra o Q também, não. Voou. Ah. Sai daqui. Sai daqui. Toma o auto-ataque. Faz pé. Eu não tenho muita coisa. Se eu der esse pé shield, eu fico sem mana. Ai, eu tomei. Não, vaca! Meu Deus, pareceu que eu tava xingando o cara. Não vaca porque a vaca errou o combo. Mas pareceu que eu tava xingando. Não era isso. A vaca trollou. Errou tudo. Eu tenho uma falsa ilusão de segurança com o Black Shield, mas o Black Shield não me salva de nada. Se eu tomar a win dela com a ult, mesmo eu não tomando o slow, eu tomo a marca. Então, eu me pego independente. Nossa, tem barreira, não é possível. Qual é o sentido disso? A Wave tá ruim, ela tá controlando muito bem a Wave, ela tá querendo me encher o saco, mas tudo bem. Temos um putz-roam por causa disso. Ela tá segurando bem a Wave aqui, me encher o saco. Não sei se ela quer me dar a win. Tô pensando em um par mais no nível do W. Vocês acham que é troll? Vocês acham que é troll? Nossa. Tá 5 ainda, mata ele. Vai dar tempo que a gente tiver possível. Pega ela, deu o B? Ela tá na minha frente em farm, mas não tô ligando muito não. É porque a gente saiu da lane e ela segurou a Wave. Então, tipo, assim, tem coisas que podem estar acontecendo aqui. Uma dessas coisas que podem estar acontecendo é o time dela tá xingando ela. Ah, nossa, o mid lane dos caras faz tudo, você não faz nada. Ela optou por segurar a Wave, que é uma vantagem de CS em cima de mim. Por como a gente pegou aqui lá no bot, a gente tá igual em experiência. Talvez eu esteja com uma leve vantagem. Mas é, ela decidiu por isso aí. Não é ruim, tá? É só uma escolha diferente. Ah, tem DP. Meu Deus, então eu tava trollando muito. Essa aí não anda mais não. Caramba, qual... Conseguiu. Um All Star pegou essa kill, cara. Que unlucky. Pegou na passivinha o dano em área do E. Nem sei se é o E, é o E triste. Coitado da Irelia, não caiu no chão, mas... Ela fez botinha de MR já, meio chato. Não vou dar tanto dano nela. E assim, todo dano que eu der nela, ela vai curar logo em seguida. Porque é fucking Irelia, né? Então, não tem muita brincadeira pra mim nessa lane, não. Sucumbiu, hein? Acho que ele vai ter que ultar, hein? Não! Não pode ser real. A gente consegue uma kill na Irelia aqui com o Neult. Não, meu W tá dando. Deixa pro Irelia, né? Foga uma praga. Maravilhosa essa Morgana. Fogando praga. É a praga. Não tem problema de roubar as coisas, porque foi o que eu falei do draft. Eu peguei Morgana pra auxiliar o I, né? Então eu não tô nem aí que ele pega a kill. Até prefiro. Eu sou uma Morgana, mas eu tô aqui pra, tipo... Pra ser meio que um segundo suporte. Eu tenho meu dano? Tenho, mas eu sou um segundo suporte. Meu foco aqui não é ser nem perto de um carry, não. Se carregar é ótimo, mas não é a ideia. Se carregar, show, mas não é a ideia. Não tô muito preocupado em pegar gold, não. Eu só não quero ficar atrás de experiência. Esse que é o perigo. Porque eu saí muito da wave. Saí muito da lane. Nossa, a gente tem muito CC, cara. Impressionante. Nossa, a mira solou a mulher. Eu não sei se ele tinha ult. Ele provavelmente tinha ultado no top, né? Não sei se eu preciso do Exaust. Eu preferi garantir, né? Talvez o Exaust no Echo fosse melhor do que no Malphite. Ou não, né? Malphite tão dadando também. Tô sim que a gente tá assolando a Camille ali, pelo visto. Bom, se for tudo bem pra essa mira ficar side, eu prefiro ficar mid. Esse é o tipo de situação que seria bom a gente ter uma comunicaçãozinha de leves aqui. Só pra perguntar, tudo bem se na side, hein? É que é mais safe, eu acho, que eu ficar mid, porque daí o Malphite não consegue me dar engage. Ela virou em mim? Ela virou em mim? Eu tô louco. Ixi, Marias. Os itens mais roubados do patch. Tem um Eid, Sunfire e uma da Moon aqui. Aí você sabe que os itens talvez estejam quebrados. Eita. Nice. Pode. 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 Não. Ah, bom. Vai ficar bem chateado se eu supercasse. Ah, vamos lá. Aí não tinha exausto que salvasse. Aí eu acho que ele achou que ele não fosse o E-Tank, porque se ele fosse o E-Tank, eu acho que ele teria conseguido matar ele. O E-Tank, no caso, o E-Tank, o E-Tank, o E-Tank, o E-Tank. O E-Tank, 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 o E-Tank. Mas eu acho que depois que ele estacar esse Kamuramana, o dano dele vai ser bem bruto, viu? Caraca, eu mato. Não, eu não deixo isso aí. Mentira. Sai. Coruja, me salva, Coruja. Por favor, Coruja. Coruja, Coruja, Coruja. Coruja, o Negais Chimassu. Coruja. Ah, não valeu. Quebrou meu shield, sai. Muito rápido, muito veloz. Ah! De onde serve esse Malphite? Ah, eu não vi, ele passou aqui, provavelmente. Trolei. Esse Blackwood Samphite é bem forte, né? Eles não tem nada que consiga matar ele. Literalmente nada ali, matar ele. Dá pro MR também. Não tem nenhum motivo pra gente tentar brigar aqui. Essa terra sangra é o cumprimento. Bom, eu preciso ficar com o I, né? A gente tem que dar um mais feliz se eu estiver junto com o I. Uma Camille não é uma ideia também, não. Mas por enquanto é melhor jogar pro topside. Vamos lá, vaca. Vamos lá. Meu Deus. Muito rápido esse boneco. Que isso. Morre, Satanás. Tá morto, ó. Tadinha. Uh, quase. Quase. Nossa. É, a gente tem muito CC. Falei pra vocês, a vaca é muito boa nessa pomba. Uma pomba é o zoológico inteiro. Não dava uma máscara, dá dano no baron? Eu não sei se dá muito dano, acho que não dá muito não. Dá dano dano aqui é a Samphire do menino. Não. 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 pra dar slow cara nada me convence que esse item é bom tá eu acho que esse item só é bom em Akali filha apenas